Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista. Estou aqui porque tem perguntas e bem interessantes para ele no dia de hoje. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Estou te achando mais magro? Magou bastante essa semana? Pode ser. É a Nath, é a minha nutricionista, agora tem nutricionista em casa. É verdade. E falando nisso, ela estará inaugurando o consultório. Essa semana provavelmente ela vai inaugurar o consultório e daí nós teremos aí a nutricionista atendendo todos vocês que precisarem. Exatamente. Nós vamos passar endereço, telefone e tudo, vocês entrarem em contato. Natália Gomes Eco, ela tirou o Legnani do nome, mas tudo bem. Ela tirou. O Legnani ficou nos documentos, no cartãozinho dela está Natália Gomes Eco. Fazer o que, né? Vai entender. Vai entender. Mas é importante, a qualquer momento a gente passa o telefone, endereço da clínica, tudo direitinho. Eu vou ser certa a primeira da fila. Estou precisando. Vamos lá, então. Tem perguntas para o doutor. Olá, doutor Augusto. O senhor falou sobre buraco de mácula esses dias no programa. E isso me chamou a atenção. Eu gostaria de saber como é a visão de quem tem degeneração macular. A visão de quem tem degeneração macular e quem tem buraco de mácula é mais ou menos próxima. Por quê? Porque a gente tem uma porção central da visão, que é a mácula. Essa mácula é onde a maioria dos nossos cones ficam. Cone é o que faz a nossa visão em cores. Então, a nossa visão detalhada fica nessa mácula. Essa mácula, ela corresponde a 5% da retina. Então, em 5% da retina, do tapete, que é esse nervoso, é onde a gente tem a visão preferencial, onde a gente tem a visão central. Quando eu olho o seu rosto, os detalhes que eu vejo no rosto, eu vejo com a mácula. Então, se eu tiver um problema em cima dessa mácula, um buraco macular, ou um DMRI, degeneração macular relacionada à idade, ou qualquer alteração da mácula, o que vai fazer? A gente vai perder o detalhamento dessa visão central. Então, o que a gente vai acontecer? Eu vou ver em volta, eu vou ver o cabelo, mas eu não vou ver os detalhes do rosto. Para eu ver o rosto, eu perco a área central. Então, muitas vezes, quando a gente mostra aquela linha de letras, a pessoa vê a primeira e a última. Ela não consegue ver o meio onde ela está olhando. Porque aquele meio está degenerado, então está distorcida a imagem ali no meio. Algumas pessoas percebem, sabe quando você olha aquelas grades de portão, que são uma do lado da outra? Então, elas olham, elas veem a grade, quando chegam no meio, elas entortam, ou elas distorcem. Então, isso daí é uma alteração do centro da visão. Tanto o buraco macular quanto a degeneração macular podem fazer essa alteração, só que muitas vezes, no buraco macular, essa alteração é menor. O buraco macular tende a estragar uma porção menor da mácula. Já a degeneração macular, ela estraga mais, então ela faz uma lesão maior. Então, o defeito é maior, que a pessoa percebe. Só que, para perceber, ela tem que estar com o olho fechado. O olho que está com problema pode ser sobreposto ao olho bom, e daí ela enxerga com o olho bom, tem uma mancha com esse olho, e às vezes não percebe essa mancha tão cedo. Agora, essa degeneração, você falou assim, que ela fica uma imagem distorcida, a área central da visão. Ela fica distorcida ou é uma visão que já acabou também? Não é uma visão que já acabou, porque a visão... Ela pode ser restaurada ou não? Ela é um fenômeno complexo, tá? Então, assim, é o que a gente vê mais do que a gente interpreta. Isso é visão. Então, se a gente tem uma diminuição dessa visão porque desarranja algum dos cones, se esse desarranjo for pequeno, a gente consegue interpretar aquela imagem e não perceber tanto aquela perda. Quanto maior o desarranjo, quanto maior você tira as coisas de lugar, o cérebro tem um mapa daquilo onde deveria estar, e quando ele recebe a imagem, ele imagina que está naquela posição, para formar a imagem. Se você tira eles do lugar, a imagem distorce lá dentro da sua cabeça, porque o cérebro estava acostumado com aquela posição de cones. Então, a primeira coisa é essa distorção de imagem. A distorção não é cegueira, tá? Depois da distorção, se isso aí continuar, for piorando, progredindo, você pode ter uma perda central. Só que uma perda central também não é cegueira, não apaga a luz. Por quê? Porque a gente tem toda a periferia da retina ainda funcionando. Então, o caso onde apaga a luz são muito raros. Tem que ter um dano muito extenso da retina. Então, a degeneração macular não consegue fazer isso e nem o buraco macular não consegue fazer isso. Então, eles não causam a cegueira total. A cegueira que a gente imagina é aquela cegueira do olho apagar, né? Isso não acontece nessas duas patologias. Vamos lá com outra pergunta. Quem faz cirurgia de catarata, como faz para lavar os cabelos com shampoo e não cair nos olhos? Coloca um tampão. Não tem problema. Não tem problema. A vida é normal. Como as pessoas têm essa preocupação, não? Após cirurgia de catarata. É, a pessoa pergunta se pode pintar o cabelo, bebê. Sim, sim. Deixar a raiz ficar grandona. Não, pode pintar o cabelo. Não, não precisa ficar feio, não. Não, não tem porquê. É vida normal. O que a gente não quer é que vocês fiquem apertando os olhos. É. Cuida pelo shampoo. A gente não cuida já para o shampoo nono, né? Você não vai lavar o cabelo de olho fechado? É o cuidado que você tem no dia a dia. É o cuidado que você sempre teve. Continua com os cuidados. E terminou ali o banho, pinga os colírios, que são os colírios antibióticos que tem no pós-operatório. Então você deixa para fazer o banho próximo da hora de pingar os colírios também. Se você estiver preocupado que vai escorrer alguma coisa, logo depois do banho você faz aquela gota do colírio, que geralmente é do horário da noite. E daí também ali, se tiver qualquer problema, o antibiótico ali vai fazer a limpeza e tudo mais. Resolvido. Então vamos lá. Fiz cirurgia de catarata e formou uma bolha de ar no olho. Fiquei muito preocupado e assustado com isso. Por que isso acontece, doutor Augusto? Formou. Formou, não acontece. Às vezes a gente deixa uma bolha de ar. Às vezes, dependendo da cirurgia, para a gente fazer o fechamento da incisão melhor, em vez de a gente deixar o olho com líquido dentro, a gente deixa ele com ar. Porque o ar, ele faz com que essa incisão não tenha vazamento. Então, em alguns casos, a gente prefere manter o ar, deixar um pouco de ar lá dentro do olho, ao final da cirurgia, para evitar que alguma incisão fique vazando. Então, não acontece de aparecer ar lá dentro. Normalmente, é o cirurgião que deixou o ar por algum motivo. Tá? Então... E daí? É que ele sai. Ele é absorvido. Normalmente. Então, depende de quanto ar você coloca, demora mais ou menos tempo. Cirurgia de retina é corriqueira. Toda cirurgia de retina, ao final, ou você coloca um óleo, ou você coloca um gás, ar. E esse gás, dependendo da composição dele, ele pode demorar de 7 até 40 dias para sumir. Então, ele vai absorvendo e vai sumindo. Então, é normal, em algumas situações, nós colocarmos ar dentro do olho. Então, conversa com o seu médico, ele deve ter tido um motivo para ter feito isso. Na maioria das vezes, a gente não precisa fazer, mas tem algumas vezes que é necessário. Ó, teve um pequeno vazamento na incisão, ela não estava fechando direito, eu resolvi deixar um pouquinho de ar. Hoje está com uma bolinha, daqui a 2, 3 dias, ela já some. Nada de mais. Então, tá aí. Fui ao médico com a minha filha, e o médico falou sobre extração intracapsular. O que que é? Nem eu sei. Extração intracapsular é como a gente fazia, antigamente, a cirurgia de catarata. Antigamente, a gente tirava o cristalino com a cápsula e tudo. Então, o pessoal fazia a cirurgia. Tirava? Tirava inteiro? É. Era até feia a cirurgia. Não, eu imagino. Tinha até uma lâmina, que era a lâmina de Von Graf. Von Graf, que foi um dos primeiros a fazer a cirurgia de catarata. E o que que ele fazia? Ele pegava essa lâmina, atravessava no meio do olho e cortava para cima, assim. Então, ele cortava metade do olho para cima, abria, levantava a córnea, pegava um crio, uma... É de Probe. Ele pegava uma ponteira de crio, aquelas ponteiras que a gente usa para queimar manchinhos na pele. Sim. Aquela ponteira de crio, ia lá, encostava no cristalino e congelava ela. Ela congelava o cristalino e ele arrancava tudo. E daí costurava o olho. Caraca! Essa era a extração... Isso não existe mais, então? Não, não. Não existe motivo para fazer isso mais. Essa era a extração intracapsular. Hoje em dia, não existe motivo para fazer esse tipo de extração mais. Eu falava sobre isso. É bem interessante. Imagina o quanto que deve ser feio mesmo você extrair todo o olho. Essa época, que era a época dos avós, dos pacientes que eu estou operando agora, que é a época dos avós, dos avós que estão vindo aqui agora. Então, essa época era sempre a extração intracapsular. E nessa época que falava assim, ó, tem que ficar cego para operar. Tem que madurar. Porque o resultado da cirurgia não era bom. Então, se você fizesse isso num paciente que estava enxergando alguma coisa, ele ia achar que depois da cirurgia ele ficou pior. Então, essa era a época em que você esperava o cara ficar cego, para daí valer a pena operar de catarata. Misericórdia. Era assim. Nessa época era assim. Ai, com medo. Ai, segurança. É, e daí o paciente ficava internado três dias. Ele tinha que ficar de cara para cima, cara para baixo, cara para cima. E era todo... Não era do seu tempo. Não, era toda uma sessão. No meu tempo, a gente aprendeu com a cirurgia extracapsular. Extracapsular a gente não fazia com faca um buscificador. A gente fazia um corte menor, de 7 milímetros, mas um corte bem maior do que o que a gente faz hoje. E a gente abria a cápsula anterior, deslocava o cristalino e tirava ele inteiro. Só que não congelado. Só que mantinha a cápsula para poder colocar a lente, depois dava ponto. Era uma cirurgia que requeria cuidado, porque se o paciente fizesse o forço, ele saía pela incisão, ficava o colinho parecendo uma pupila de gato, então tinha que ter repouso e tudo mais. Aí veio a faca de buscificação, que daí é essa técnica mais moderna hoje em dia. Que modernizou. Aí essa técnica moderna, a incisão é de 2 milímetros. Então a gente foi de 11 para 7 para 2 milímetros. Agora com uma incisão de 2 milímetros, ela não precisa nem de ponto. Para vazar essa incisão, você tem que apertar o olho com força, senão a incisão se fecha sozinha. Essa cirurgia, ao final dessa cirurgia, o paciente tem vida normal. Levanta, vai embora, sem tampão. E vai piscando, vai usar o olho, não tem problema. Por isso que eu falei que não tem problema tomar banho. E essa noção é de quem fazia extra capsular. Com certeza o oftalmologista brincou com ela. E falou isso e ela... Que provavelmente foi explicar alguma coisa em uma cirurgia mais antiga. Agora você falando de apertar o olho, de vazar, se eu apertar bem o meu olho, mas apertar, eu consigo estourar ele? Olha... O globo ocular? Estourar o globo ocular? É difícil? É muito difícil, mas tirar ele do lugar não é tão difícil. É, o pessoal coloca o dedo em cima e arranca mesmo. Inclusive, tem um acidente, teve um acidente recente, em que a pacientinha bateu o olho numa porta e eviscerou o olho. Meu Deus, sai que triste. É, esses acidentes são terríveis. É uma coisa que pode acontecer. Então, estourar o olho é difícil, bem difícil. Mas tirar o olho do lugar não é tão impossível assim, não. Colocar, botar o dedo, apertar, dá pra tirar. Com força relativamente baixa. Meu pai, tá louco. Como saber que a lente que eu escolhi, presta bem atenção. Aliás, foi um texto que escrevi, eu dei uma resumida na situação. Como saber que a lente que eu escolhi e que foi implantada no meu olho é aquela de qualidade? Tipo assim, escolhi uma de qualidade, uma boa, uma top, e foi colocada uma inferior. Como ela, a pessoa, o paciente, fica sabendo que foi colocada aquela que ela escolheu? Complicado. Complicado. Eu acho que tudo vai da confiança tua com o profissional que vai fazer a cirurgia, né? Se a pessoa quiser mentir, ela tem como mentir de várias maneiras, tá? Então, se você não confia na pessoa que você está fazendo, normalmente, quando a gente faz a cirurgia, a gente entrega um cartãozinho da lente intracular, que naquele cartãozinho tem o número de série, tem o modelo, e ali você pode ver se é uma lente importada, se ela é nacional. Você pode até seguir ela, colocar os nomes na internet e ver qual a qualidade da sua lente. Agora, qual a qualidade que foi vendida para ela? O que foi prometido? Então, assim, aqui na clínica, nós usamos sempre lentes importadas. Por quê? Porque a lente importada, ela tem as que a gente usa. Oferece mais qualidade? Não, não é só a qualidade, mas elas têm muito mais tempo de mercado. Quando você tem uma pessoa que faz a mesma coisa há 30 anos, aquela pessoa tem uma excelência em fazer aquela coisa maior do que alguém que começou há 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque a repetição já fez com que, nesse tempo de 30 anos, eles já tivessem todos os problemas que poderiam ter tido numa empresa mais nova. Então, a gente usa essas empresas antigas que têm uma qualidade e um tempo de oftalmologia mais longos, porque a gente sabe que os problemas já foram resolvidos dentro dessas empresas. Então, a chance de nós termos problemas com essa lente são muito baixas. Já em outras lentes, mais jovens, mais novas, a gente sabe que esses problemas são mais comuns. Você pode ver isso com os carros, né? A gente tem aquelas empresas antigas que fazem carros. Você sabe que o número de queixas, de reclamações daquelas empresas mais antigas são menores do que as empresas novas. Ah, mas a empresa nova faz mais barato? Tem aquilo, tem aquilo outro? Perfeito! Não estou dizendo que é ruim o produto. Estou dizendo que eles ainda não têm experiência para saber todos os problemas que aquilo pode acarretar. Então, a gente usa lentes importadas de empresas antigas. Agora, dentro dessas lentes, eu vou oferecer para o meu paciente três tipos. Uma em que ele vai ter que usar óculos de longe e perto, é mais barato. Uma em que ele não vai usar o óculos de longe, é um pouco mais caro. E uma em que ele não vai usar o óculos nem de longe nem de perto. Essa lente, ela pode ser tórica, pode ser trifocal e pode ser bifocal. Aí, elas vão ter três preços diferentes. Então, se ele pagou, ah, eu comprei a mais cara de todas que ele tinha lá. Como que ela vai saber se foi ou não? Ela está enxergando sem óculos? Fez o que ele prometeu? Muito provavelmente está certo. Agora, ah, mas eu paguei dez mil e o fulano pagou oito e ele enxerga desse jeito e eu enxergo daquele. É o mesmo médico? Não é o mesmo médico? Médicos diferentes cobram valores diferentes às vezes para fazer o mesmo trabalho. Tudo depende do local, tudo depende do hospital que ele usa. Às vezes o hospital é mais caro. Então, tem vários fatores que influenciam o preço de uma cirurgia. Então, não dá para você comparar, tá? Não é como produtos que nem comprar duas televisão, um LG, 78 polegadas, mesmo número. Na Casas Bahia é um preço, na Americanas é outro. É o mesmo produto. Então, você pode comprar. Só que você vai ver que uma entrega é melhor do que a outra. Ainda assim, você vai ver que tem diferenças nas lojas, mesmo vendendo o mesmo produto. Agora, você imagina onde tem um trabalho manual, que é o trabalho do cirurgião. Como é que você vai comparar o trabalho de dois cirurgiões e falar, ah, mas o fulano cobra mais barato. Mas, como que é o trabalho dele, qual que é a qualidade, quanto tempo ele tem de experiência. Tudo isso conta e isso muda o valor. Então, você tem que ver se ele te entregou o que ele prometeu. Se ele te entregou o que ele prometeu, querida, deve estar ótimo. Deve ser o que é. Exatamente. Bom, eu tenho tantas perguntas aqui para o doutor Augusto, mas eu vou para a gente finalizar. Pessoal de Cianorte, Mariluz e Guarapuava, te mando um abraço e parabéns pelas tuas entrevistas que o pessoal, a nossa família, ontem de noite, até a Neuzinha, lá de Mariluz, entrei em contato comigo. Um abraço para você, que Deus abençoe. E o pessoal de Guarapuava e de outras cidades, há esses dias atrás, parabenizando sempre pelas tuas entrevistas e da forma que você explica. Viu como valeu a pena a primeira entrevista que a gente fez, que eu falei, doutor Augusto, fala na linguagem do pessoal de casa que eles vão gostar. E tremia, né? E tremia. E deu certo. Deu certo. Muito certo. Até hoje. Nem para falar que faz uns 16 anos. Não, não precisa nem falar. Eu comecei com 15. Verdade. Doutor, vamos ficando por aqui. Nosso tempo já estourou, mas foi muito importante, principalmente essa última pergunta que foi enviada para o doutor Augusto. É bem interessante mesmo. E o texto era grande, mas eu dei umas pinceladas e trouxe para o doutor Augusto porque é a pergunta. Muito obrigada, que Jesus te abençoe grandemente e até mais aqui uns dias. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite, Tamires. Deus abençoe a todos. Até mais.